Olá, meus amigos e minhas amigas, o canal da Classific Carros. Hoje eu vou apresentar para vocês uma Mercedes CLA 200 Urban 1.6, vínculo top, com lavazores de faróis, freios ABS, rodas de liga leve Aero 18 com perfil do pneu 225-40, retrovisores com seta, vou mostrar para vocês a parte interna. Vidros, travas e retrovisores elétricos, abertura interna do porta-malas, banco do motorista com ajuste de altura, bancos em couro, direção elétrica, piloto automático, puddle shift, comandos de som no volante, conexão bluetooth com a multimídia do veículo, veículo com 35 mil quilômetros rodados, computador de bordo, CD Player com MP3, ar quente, ar condicionado, veículo top de linha mesmo. Veículo sem detalhes para pessoas exigentes, para quem busca um veículo com um excelente desempenho, que ofereça conforto e segurança, esse veículo vai te atender muito bem. Os bancos traseiros possuem vidros elétricos, os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça, isofix, que é a entrada para as cadeirinhas, sensores de estacionamento, escapamento com duas pontas, veículo sem detalhes mesmo. Pessoal, esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário do nosso sistema direct, a loja faz financiamento, aceita veículos na troca, porém a negociação do veículo vai ser totalmente através do proprietário do nosso sistema direct. É isso aí, envie sua proposta. Nossa loja fica aqui na rua Carina Florencio, número 410, nosso telefone é o 019-3243-6665 e nosso site é o www.vocedecarro.com E essa é a classificação, negociando veículos e fazendo amigos. Vem pra loja!